Olá, muito boa noite! Hoje é terça-feira e está no ar o nosso Esporte Mais e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje. Ontem o Santos tropeçou em casa, complicou um pouquinho a vida do Peixe em relação a uma vaga na Libertadores e a pergunta é essa. O Santos vai conseguir se classificar para a Libertadores? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br Hoje a gente vai falar muito de vôlei também. Eu que estou com o Rafael Ketker, falei certinho o sobrenome, né? Ele que é líbero do São Judas Vôleibol, equipe que estreou no final de semana jogando em São Bernardo, já havia disputado duas partidas pela Superliga e teve casa cheia, teve um bom público aqui do ABC. Boa noite, Rafa, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer receber um jogador tão vitorioso quanto você aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Que é sempre muito bom falar de vôlei. É um esporte aí que é o segundo no Brasil, cresce muito e ter o espaço como você está dando para a gente é muito difícil. Até gostaria de agradecer o espaço para a gente poder falar um pouco de vôleibol. A gente quem agradece. Rafa, vocês estrearam aqui em São Bernardo, não venceram a partida, mas teve um público muito bom. Gostou da energia da região, o pessoal apoiou? Ah, com certeza. Já vinha jogado aqui, né? Quando eu tinha o São Bernardo. E já conhecia, algumas pessoas já foram. O pessoal da faculdade encheu bastante, né? Compraram a ideia. O pessoal da faculdade está muito 10, São Judas, né? Que é o São Judas Vôleibol. Compraram a ideia, foram lá, torceram. E eu sou um cara muito de energia, muito estar com todo mundo. E com certeza essa vibração, essa energia positiva deles nos ajudou em quadro e influenciou a gente em conseguir jogar muito melhor. Rafa, fala um pouquinho para a gente da sua carreira. Você tem cinco títulos nacionais, sempre disputou vôlei, chegou a praticar algum outro esporte? Ah, eu comecei fazendo judô, né? Dos cinco aos dez anos. A escola que eu estudava em Blumenau, Santa Catarina, é uma escola que incentiva muito o esporte. Então tinham várias modalidades. Tentei, como todo brasileiro, jogar um pouco de futsal, futebol, como todo mundo, né? Sei bem, sei bem. Mas tinha uma equipe profissional de vôlei já lá no Colégio Barão. Então, como já tinha uma equipe de vôlei, meus amigos todos faziam vôleibol. Então eu falei, por que não, né? E acabou que fui seguindo carreira, fui me destacando. Isso já na adolescência ou na infância? Com 11 anos comecei a jogar isso. Aí dos 11 aos 18 eu joguei em Blumenau, depois fui jogar profissional em Florianópolis. Meu primeiro time profissional foi a Unisul. E depois foi aquele grande time da CIMED, né? Onde eu joguei dois anos na CIMED, duas finais, sendo que uma campeão e uma vice. E depois aí passei por Portugal, joguei no Benfica, que é o mesmo futebol, mas tem também várias modalidades. Também joguei no RJX no Rio de Janeiro, que era a base da seleção brasileira, Dante, Bruninho, Lucão, a gente conseguiu também ser campeão. Ano passado eu estava no vôlei Ribeirão, foi um time montado mesmo pra subir, né? Pra classificar, porque hoje a gente tem que disputar a Superliga C, Superliga B pra chegar na A, né? Então foi mesmo, foi um time com muita pressão, né? Porque a gente tinha que, foi um time montado pra ganhar a Liga B e todo mundo gostaria de jogar contra a gente, né? Então foi difícil, mas foi muito legal, né? Pra ser prazeroso. Então, como você falou, são dois títulos nacionais da Superliga A e três da Superliga B. E desses cinco títulos, você chegou em quantas finais? São seis finais, né? Aproveitamento bom, viu? Só perdeu uma. E em Portugal também tem mais uma, né? Então, sete finais, né? Sete finais, seis títulos. Isso. Rafa, no futebol a gente fala que tem aquele jogador polivalente que joga em qualquer posição. Você sempre jogou de líbero ou já atuou por outras áreas do vôlei? Então, quando eu comecei a jogar eu era grande, tinha quase essa altura, né? Então, aí eu jogava atacando, né? Só que depois os meus amigos foram crescendo e eu fui ficando. Então, aí quando surgiu a possibilidade de líbero, aí o técnico com 17 anos, né? Porque eu tinha 17 anos na época, ele falou assim, olha, se você quer chegar em algum lugar, você vai conseguir ser um jogador, mas ser um jogador de expressão, acho que você deveria trocar de posição. E na época, todo brasileiro tem aquele negócio, quer atacar, quer fazer gol, quer fazer ponto, quer... No começo eu não comprei muita ideia, mas resolvi dar uma... Não uma colher de chá, né? Resolvi dar uma chance, né? E aí eu vi que fui destacando, fui destacando, e comecei a pegar seleções de base, e aí hoje estou satisfeitíssimo na posição, não trocaria, e agradeço ao Henrique lá de Buenau por ter tido esse time, né? De falar para trocar a posição. Realmente se encontrou, você já passou por muitos times, você acabou de me falar, que até em Portugal jogou, e agora um projeto novo, um time novo, a São Judas é uma instituição de muita qualidade, eu repito para você que me assiste, eu já estudei lá, conheço muito bem, mas na questão de esporte, não tem tanta tradição, sim, um desafio enorme, né? Ah, eu fico muito honrado, porque a São Judas está com esse grande projeto, né? Que é um projeto não só de esporte, é um projeto que vai envolver toda a faculdade, a gente já está interagindo muito com o pessoal da educação física, muito com o pessoal da fisioterapia, daqui a pouco nós estamos em, também o pessoal do Mar, que é de administração, direito, então é um projeto muito ambicioso, assim, que eu nunca tinha visto, porque como eu mencionei, já joguei na, tinha um time que era patrocinado pela Unisul, e eu joguei já em outro time patrocinado por outra universidade, também em Caxias do Sul, e era, a gente não tinha vínculo, não tinha contato com os alunos, a não ser dia de jogos, usava a instituição, mas não tinha esse algo mais, e o time da São Judas veio para fazer essa interação, que eu acho que é o, costumo dizer que são os dois pilares de um país melhor, educação e esporte, né? Então vai juntar tudo, vai ser um projeto diferente, que vem para agregar muitos valores. E junto com você, você é um dos mais experientes, tem uma molecada bem jovem, mas já com passagem por seleção de base, até no profissional, são jovens, têm pouca experiência, e isso complica um pouquinho, ou para você é muito bom que você ajuda de um lado, tem a energia deles do outro, e dá para fazer um omelete legal? Então, para mim, é muito prazeroso, como você falou, que eu gosto dessa energia, essa energia jovial. Como todos os jovens, a gente tem que saber levar isso para o caminho certo, como tem muita juventude, quer fazer, às vezes quer fazer de qualquer jeito, mas sempre o bem, e eu acho muito interessante, eu me vejo neles, no começo da minha carreira, também fazia as mesmas coisas que eles fazem, é um ciclo, vai sempre se reciclando, e o legal é que eles estão muito afim, eles compraram a ideia também, todo o time, toda a comissão técnica, todos os gestores, comprou a ideia, é um time novo, que começou agora, a gente teve duas semanas de treinamento, para começar a Superliga, que é um dos três maiores campeonatos do mundo, é uma missão muito difícil, e a gente já está crescendo, a gente pegou na primeira rodada, uma equipe que ficou, acho que em quarto colocado, quarto ou quinto colocado ano passado, já conseguiu fazer um set bom, já conseguimos ganhar jogos, então a gente está, a gente está numa crescente, e eu acho que vai dar, vai dar mesmo uma omelete muito boa. E nesse último jogo, vocês saíram na frente, se eu não me engano? Isso, agora contra o Minas, o Minas é um time maço, tem uma estrutura aí, de vários anos, e a gente começou muito bem o jogo, saímos na frente, ganhou o primeiro set, o segundo set que a gente perdeu, também a gente estava muito bem, a gente pagou o preço de errar, em uma hora a gente errou, umas quatro bolas seguidas, e foi, a gente conseguiu buscar, mas acabou em diferença, dois pontos, 25 a 23, o outro set também foi muito legal, então a gente está numa crescente, a gente tem que saber, que a gente tem duas semanas, três semanas de treino, mas que a gente cresceu, evoluiu nessas três semanas de treino, e continuar nessa pegada, nessa evolução. Tem um pouquinho de nervosismo também, porque se saíram na frente, deu uma empolgação, a garotada não conseguiu segurar a onda, ou é natural, pela diferença de, de má experiência dos outros atletas, da equipe, que teve essa reviravolta? Não, a gente pagou, talvez o preço, por ser um, não um time muito jovem, mas por ter começado agora, normalmente os times começam, estão jogando na Superliga, com quatro, cinco meses de treinamento, então a gente está se conhecendo na quadra também, momentos de dificuldade de um, momentos de dificuldade ou não, e a gente foi muito bem no jogo, e o que eu posso dizer, assim, que eles também, no meio do jogo, eles tiveram, os principais jogadores deles, a gente conseguiu neutralizar, e eles tinham, o banco que entrou, também conseguiu fazer um, elevar o nível, né, que estava no time deles, e aí, infelizmente para nós, eles conseguiram elevar o nível, e a gente não conseguiu neutralizar, também, essas outras peças. E aquilo que você falou, né, a experiência que eles têm, de vir treinando, já antes da competição, vocês praticamente vestiram a camisa, e foram para a quadra, não tiveram tanto tempo assim, vai ter que acontecer, durante o campeonato, né? Ah, isso com certeza, mas eu volto a frisar, assim, o importante, é que todo mundo vestiu a camisa, e todo mundo está sabendo, a gente está com um pouco menos de tempo de treinamento, mas está todo mundo, deixando o seu suor, seu sangue, nós treinamos de manhã, das nove, ao meio-dia, à tarde, das quatro e meia, às sete, todo mundo dando o máximo, todo mundo se cobrando, e nós, a gente vai tentar ir para cima, tentar botar, água no chope, né, de todo mundo, a gente tem uma sequência, muito forte agora, de jogos, né? Vai pegar o campeão, o segundo colocado, agora não lembro, mas vai pegar a Taubaté, vai pegar o Sesc, e vai pegar o SESI, então são, acho que é o segundo, terceiro e quarto colocado, ano passado, recheado de estrelas, de seleção brasileira, jogador estrangeiro, e nós vamos, se der um mole, a gente vai tentar jogar, para ganhar, né? Se eles deram uma brecha, a gente vai para cima. Não tem jogo fácil, né, Rafa? O campeonato com uma Superliga, não dá para falar, olha, esse aqui dá para ganhar ponto aqui, perder ali, não dá. Não, todo jogo é uma superação, né? Não tem, todo jogo a gente tem que, entrar 110%, que só 100% já não dá mais. É isso aí, a gente está conversando com o Rafa, agora eu tenho um recado para você, que não conhece ainda o creme de ureia, Belker da Lema Cosmetics. Oi, Roberto, tudo bem? Um oi aí para todos os telespectadores, que estão assistindo o Esporte Mais, olha, a minha dica agora, é para você, que tem um problema de pele, sabe, pele com descamação, pele ressecada, pois é, eu te apresento agora, esse creme, essa loção corporal maravilhosa, que é o Belker. Ele é feito à base de ureia, que é uma substância ativa, é um creme estável, gente, sem fragrância. Eu passei já aqui um pouquinho, e garanto para vocês, que ele é sem fragrância. Ele hidrata, ele restaura a pele, ajuda no tratamento da sua pele seca e áspera. Ele é indicado também para você, dona de casa, que tem a mão um pouquinho áspera também, para você que trabalha com construção civil, produtos químicos, pode conhecer esse creme, porque ele realmente hidrata a pele demais. E olha, ele é indicado também para diabéticos, pele com descamação. Então, está vendo aqui o precinho? Apenas R$ 16,99, ele não tem fragrância mesmo, é um creme maravilhoso, hidrata profundamente a sua pele. Você vai encontrar esse creme em qualquer unidade das drogarias campeã. Vai lá, hein? É com você, Roberto. Valeu, Kelly. Lembrando que as drogarias campeãs estão espalhadas por todo o Grande ABC. é muito fácil de encontrar o produto Belker de uma qualidade incrível, com um precinho bem pequenininho. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora para falar um pouquinho de futebol, o Santos entrou em campo ontem com um favoritismo enorme no Pacaembu para enfrentar a Chapecoense, mas não teve jeito. Perdeu por 1x0 e perdeu a chance de avançar na briga por uma vaga na Libertadores. Não, nós estamos passando, né? As coisas ainda não acabaram, mas dentro disso a gente não pode, de maneira nenhuma, culpar os meninos que jogaram hoje. Lógico que cada um tem a sua responsabilidade, a fatia a cada um, a maior é minha, mas sem um culpado único. Nós, infelizmente, não jogamos o que vínhamos jogando, muitas mexidas. É lógico que você perde o conjunto, a gente tenta deixar a equipe mais ofensiva de todas as formas, mas você estar perdendo é difícil. A característica do jogo, ela não se ofereceu ao nosso tipo de jogo, perfil do time que tinha em campo hoje. e foi muito difícil criar chances, né? Que teve a posse de bola, o dobro do adversário, mas não tinha as chances, né? As chances que surgiam eram pelo fundo do campo, os cruzamentos rápidos, e ali a Chapecoense foi precisa e anulou 90% das bolas cruzadas. Ainda tivemos, o pessoal reclama de um pênalti no primeiro tempo que eu não via, eu estava longe, umas duas ou três que nós poderíamos ter feito no segundo tempo, mas é pouco, né? Pelo tanto de jogo que a gente teve e poucas criações de jogais. Com cá, tudo bem. E oportunidades, perdão. Tá aí, mais uma derrota do Santos, a segunda consecutiva, complica um pouquinho na disputa para essa vaga. Rafa, você teve atleta na família, o que te inspirou a jogar vôlei? Então, o meu pai chegou a jogar vôlei e jogou basquete, né? Mas na família, até então, não tinha, né? E foi mesmo assim, os pais incentivando muito, né? E a escola, como era uma escola que incentivava, tinha várias modalidades. Então, foi mais por isso mesmo, né? Que eu comecei a jogar. Você é o primeiro da família, então? Tomara que seja o primeiro de muitos, né? Com certeza. Tomara que o filhão também siga aí. E agora, um jogo importante no final de semana, fora de casa, contra o Taubaté. Uma equipe boa que promete dar trabalho para vocês, né? Então, jogando na casa deles, né? Eles também têm uma torcida muito grande que lota sempre o ginásio. E é um time, a seleção brasileira, né? Então, tem, acho que dos 14 atletas, acho que talvez 8, 7, sejam da seleção brasileira atualmente ou seleção de outros países. É uma tarefa dificílima, né? Que a gente vai ter que estudar muito bem eles e tentar achar um ponto que não seja tão forte, né? Um ponto um pouco mais fraco e explorar bastante. Mas, eu acredito que a gente tem que entrar com muita garra como que a gente entrou nos outros jogos. Se preocupar primeiro com o nosso time, né? Que se o nosso time estando bem, jogando bem, já é uma coisa que favorece muito, né? Então, acho que a gente tem que cuidar primeiro do nosso time, fazer ele jogar tranquilo, potencializar as nossas forças. e depois a gente, no meio do jogo, se preocupa em neutralizar as peças deles, né? Rafa, comparando novamente o vôlei com o futebol, geralmente no futebol, o time que joga em casa, vai pra cima, quando vai jogar fora, ele gosta mais de se defender. No vôlei, acontece isso também ou não tem jeito? Não, não tem jeito, porque é toda hora ponto, né? Então, não tem como chegar pra se defender só ou jogar pelo empate, porque o vôlei tem que acabar com o vencedor, né? Então, sempre tem que estar na disputa, sempre pra vencer o ponto, pra vencer o sete ou vencer o jogo. Tá aí, explicação do vôlei de um multicampeão. Agora a gente fala um pouquinho de seleção brasileira, final de semana, sexta-feira, pega o Uruguai, na terça, Camarões, a seleção já está quase completa pro Tite treinar, escalar, ver quem que vai ser o titular no jogo contra o Uruguai, que é muito importante. Bom, durante todo esse período, eu acredito que trocaram muitos jogadores, né? Então, pra alguns, até será uma novidade. se eu não me falho a memória, acho que vai ser minha primeira vez jogando aqui em Londres pela seleção. Mas eu vou me sentir mais em casa pelo fato de estar jogando no país que é a minha liga agora, né? Que me mudei pra cá, pra Inglaterra, pro Liverpool. Então, isso sim, é um fator que é positivo, né? Não tem tanta viagem longa, a gente consegue descansar um pouco mais, já acelera o processo de recuperação dos jogos, da distância dos jogos. O calendário agora do final do ano pra gente fica muito cheio, muito corrido, com muitas partidas, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, com certeza, vou jogar me sentindo em casa. Fazem duas semanas que eu joguei contra o Arsenal aqui no M.L.A. de Stadium, então, vai ser uma segunda partida, é um estádio muito lindo, gramado excelente, então é perfeito pra gente fazer o que a gente mais gosta, que é jogar futebol. Todo começo tem que ser devagar, no meu caso, a exigência já é muito grande pelo jeito que eu fui transferido, batendo o recorde de transferência de goleiro, a cobrança em cima de mim do meu desempenho é sempre por perfeição, lógico que é difícil chegar à perfeição, eu trabalho muito pra isso, pra chegar o mais perto possível, ainda é muito cedo pra dizer se estou satisfeito ou não, tenho trabalhado muito pra melhorar a cada dia, vem acertando, vem errando e acredito que é dessa maneira que a gente consegue crescer na nossa profissão, mas até o momento estou muito feliz com essa mudança, com a mudança de liga, com a mudança de cidade também, minha família está muito feliz e eu estou procurando dar o meu máximo, o meu melhor pra ajudar a engrandecer cada vez mais o nome do Liverpool e também está sempre bem preparado pra quando a seleção precisar de mim, quando for chamado pra seleção, pra desempenhar sempre bem meu papel dentro de campo. Jogo muito importante contra o Uruguai, time difícil de se bater. Rafa, voltando a falar do vôlei, jogo complicado fora de casa e depois na próxima quarta-feira volta a jogar em São Bernardo do Campo às 20 horas contra o César, é isso mesmo, do Rio? SESC do Rio? Isso. Só isso, né? É o SESC do Rio, que é o time do Giovanni Gávio, que conta com três, quatro campeões olímpicos e é mais uma tarefa muito difícil, como mencionei antes, a Superliga recheada de jogadores, campeões olímpicos, seleção brasileira, seleções do mundo inteiro e mais uma parada dura, tem que estar o Bater no sábado, na quarta-feira contra o SESC do Rio, então não tem vida fácil e também essa semana ao invés de a gente jogar sábado e o outro sábado, a gente vai ter uma rodada no meio da semana, então também é jogar no sábado, já pensando na quarta-feira, já não vai ter muito descanso e a gente acabou o jogo sábado, já tem que estudar a equipe para o SESC do Rio. Não tem jeito. Rafa, muito obrigado por sua participação no Esporte Mais, eu deixo esse espaço final para você convocar a torcida para lotar de novo, é um jogo difícil, mas com o apoio da torcida dá para vencer, mandar um abraço para os apoiadores também da equipe, que isso é importante, fica à vontade. Quero mandar primeiramente um abraço para o Rodrigo do Hotel Weidham, que é um grande apoiador nosso, um grande amigo, incentivar a galera para sempre assistir o jogo, o pessoal da São Judas, da faculdade, que tem nos apoiado tanto, está lotando o ginásio, está indo com muita energia, com muito gás, isso que muitas vezes move o atleta, porque muitas vezes a gente não está no melhor momento, alguma coisa, você vê a torcida lotando, a torcida incentivando, isso faz sim uma grande diferença, é mesmo o sétimo, oitavo jogador, e ainda mais com esses times difíceis, então vamos lá lotar, vamos torcer para a gente, vamos comprar a ideia, como já venho comprando, gostaria também de agradecer o espaço aqui, que você está abrindo para a gente, como eu mencionei antes, às vezes é difícil a gente falar de vôlei, poder divulgar um time começando agora, você está dando esse espaço para a gente, gostaria de agradecer muito, mandar um beijo para a minha família, muito obrigado. Valeu e boa sorte nesses próximos jogos, Esporte Mais vai ficando por aqui, amanhã a gente está de volta, ao vivo, nesse mesmo horário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho